Hey pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die. No episódio passado, eu não me lembro, mas a Riko ficou estranha. E o de... Não podemos mais falar com o velhote. Ah sim, e o velhote morreu. É. Agora... Pra onde eu poderia ir? Eu não me lembro qual era o meu objetivo, eu realmente fico meio perdido com esse menu. Tá, talvez eu tenha que fazer um minigame. Vamos fazer um minigame daqui, tá? Uma atração. Repito, atração, não posso me esquecer disso. Eu só vou fazer essa daqui, obturador de espíritos. Pegue espíritos azuis e quando o fantasma desaparecer, clique no obturador da câmera para repelir e reúne-se a blá blá blá. Vamos lá, vamos escolher aqui a Riko como parceira. Por que não? Deixa eu ver a dificuldade dela, no real. Ah, é fácil, ok, perfeito. Então, Riko, eu não quero nem saber o que você faz. Você vai comigo. Fantasmas? Espera, Sarah? Ai meu Deus do céu, não, eu tenho medo. Não se preocupa, eu também tenho. Seremos juntas nisso. Ok, eu começo. Parece bem fácil. Ahn, é só eu tirar fotos. Meu Deus. Ok, calma. Obturador de espíritos, blá blá blá. Toca nos espíritos azuis. Para coletar, eu já não toco nos espíritos vermelhos. Tá. Não posso tocar nos vermelhos. Quando for aparecer, tá bom. Eu já sei, eu já entendi. Eu só preciso clicar nos espíritos azuis. E tomar cuidado com os vermelhos. Parece fácil. Meu Deus. Oh, calma. Ok. Até aí tu... Meu Deus do céu. Meu reflexo foi pra ir direto no botão. Mesmo com um susto. Toma isso, cara. Tá. Se eu deixar algum espírito azul passar, eu perco um ponto ali. Mas não é como se isso fosse um grande problema. Esses alienígenas na tela, eu não tenho medo nenhum. Problema é essa mina aí que me dá um pouco de medo, cara. Por que que filmes de terror e coisas de terror no geral tem essas coisas de mulher cabeluda? Dá muito medo, cara. Enfim, nós conseguimos. Foi fácil. Foi muito fácil. Yay! Ha! Facinho, Sarah. É, porque fui eu quem jogou. Eu ainda acho horrível a gente ter que dividir, sendo que eu fiz tudo. Mas tudo bem. Tá legal. E agora é hora de negociar. Se eu não me engano, esse é o momento da manhã que nós tínhamos prometido negociar com o Alice. Alice. Sarah! O tempo prometido chegou! Vamos logo para a troca de prêmios. Ok, vamos. Pegar as moedas da Raquel e trocá-las pelo tesouro dela. Hum! Você quer pegar... Você sequer pegou as moedas da Raquel? Então você trouxe mesmo. Ótimo trabalho, Sarah. Vou te parabenizar por isso. Ah, toma. Não quero saber. Aqui estão as moedas. Eu dei 20 moedas da Raquel para o Alice. Então vamos para a troca de prêmios. Certo. Vou comprar. Está pronta? Sim. Pode ir. O que foi? O meu estômago está doendo. Ele está assim faz cinco minutos. O que eu faço? Eu acho que eu falo com o velhinho. Eu mesmo, então. Essa é a troca de prêmios. Por favor, informe-se se quiser algo. Nós podemos comprar o tesouro da Raquel e a Bussame aqui. Certamente. Ele pode ser comprado por 20 moedas da Senhora Raquel. Aqui estão as 20 moedas. Claro. Esse é o tesouro da Senhora Raquel. Pode pegar ele. Isso é... Os bongos que eu dei para a Raquel. Eu ainda não lembro o que são bongos. Eu sabia. Essa música horrível está tocando de novo. Impossível. O tesouro dela. O tesouro da Raquel. É esse presente sem valor que eu lhe dei. Eu pensei que foi um erro. Um erro seu, Saurat Dolwyn. Você parece feliz, pelo menos. Essa música é horrível, cara. Minha nossa. Desculpa por comentar isso, mas... Eu aposto que você estava ansioso para ver esse prêmio. Você quer consertar sua relação com a Raquel, não quer? Eu... Eu não sou o tipo de pessoa que pede coisas egoístas. Eu pretendia me desculpar pelo meu crime. Para a família da vítima e para a minha. Se não tivéssemos esse jogo da morte ridículo... Não. Eu não tenho mais tempo para fazer isso na ordem certa. Então... Antes de morrer, eu... Quero... Eu quero me desculpar com a Raquel. Saurat Dolwyn. Obrigado. Eu vou dar os bongos para ela. Isso soa muito errado. Eu não sei o que são bongos ainda. Então, para mim, isso soa muito errado. Será que isso foi o bastante? Já que eu fui... Já que foi eu quem insisti, eu sinto que minha responsabilidade para ver como as coisas foram. É claro que vamos. Mas... O Alice é... O Alice. Qual o problema, cara? O nome dele é Alice. O problema é dele. Não é o meu. Se não é nada, eu vou embora. Espera! Raquel! Esses bongos... Esses bongos são seus. Por que você... Eles estavam na troca de prêmios. Eu fiquei surpreso porque... Pensei que você tinha jogado fora faz tempo. Eu teria jogado se eu soubesse o que eles são. Sim. Sempre pensei que queria me livrar deles. Mas nunca consegui. Por minha culpa, não é? Ai, meu Deus. Eu não aguento mais essa música. Naquele dia... Quando você me enviou aquela carta me dizendo que ia cortar contato... Ao invés de chocado, eu... Apenas pensei... É... Eu já esperava isso. Você é um demônio musical. Transbordando de talento. Pensei que eu esqueceria do seu irmão inútil rapidamente. E viveria a vida como te convinha. Foi o que disse a mim mesmo. Para poder ficar aliviado. Para confirmar que minhas ações não te afetaram. Mas... Você não conseguiu jogar fora esses bongos. Não é como se eu não quisesse, tá legal? Baca. Eles podem ser comprados ou em qualquer lugar. Os vestígios de uso. E de cuidadosa manutenção para esconder. Oh, fuck. Eu pulei sem querer. Cala a boca. Onde você quer chegar? Eu acho que ele só disse que estava bem cuidado. Rekio. Eu quero me desculpar. Eu fiz você e nossos pais sofrerem tanto. Principalmente por causa do meu corte de cabelo. Que ninguém merecia ver ele todo dia. Pode parecer superficial, mas... É como eu me sinto. Eu realmente sinto muito. Rekio. Será que tem como você aceitar esse meu pedido de desculpas? Alice ofereceu os bongos para... Ela com as mãos trêmulas. Rekio pegou os bongos parecendo capaz de suportar. E jogou eles no chão. What? Ah, não. Não chora, Alice. You gonna cry? You gonna cry like a girl? Mas que bela merda. Eu já te disse, não é? Eu sempre quis jogar eles fora. Rekio. Não haja como o irmão mais velho, Alice. Olha o seu nome. Você se chama Alice. Somos estranhos agora. Achei que essa porcaria nos faria reconciliar? Entendo o fato de que tirou a vida de uma pessoa. Não sabe disso? Por dois anos e meio, nunca esqueci do meu crime. Então, por que sequer está falando comigo de novo? Saia da minha frente, seu assassino. Isso... Isso é terrível. Eu acreditei que eles poderiam se reconciliar, mas... Eu nunca vi a Rekio parecendo tão aterrorizante. Isso não é um assunto para me envolver. Ah, mas agora já era. Por favor, espera, Rekio. Sarah. Não se entrometa, Sarah. Mas... Eu sou o protagonista. Eu preciso... Ter screen time. Uh-oh. Ah... Vamos seguir a Rekio. Por favor, espera, Rekio. Ai, caramba. Não me siga, Sarah. Por favor, não dê problema. Por que você fez aquilo? Isso é entre eu e o Alice. Mas... Você realmente se sente assim? Não é possível que você... Sim, eu... Nunca falei o ressentimento que eu tenho com ele. Então... Por que eu entesourou esses bongos até agora? Eu não sei, porra. Eu não consegui jogar eles fora. Rekio. Rekio. Eu não queria que você tivesse visto aquilo, Sarah. Ah, mas adivinha só. Não eu, mas um montão de gente na internet, viu? Eu confesso que perdi a compostura. Mas, escuta só. Eu não fiz aquilo porque eu quis, tá legal? Rekio, você fez sim porque você quis. Você é um ser humano com ações e... Eu não sou capaz de olhar nos olhos dele. Isso dói. Eu não acho que a Rekio... Deteste eles de verdade. Mas... Eu não pude fazer nada pelo relacionamento deles. Eu vou embora. Eu... Eu sinto muito mesmo. Eu saí correndo. Desapontada. Hey, Sarah! Eu escutei uma voz fraca atrás de mim. Hey, Sarah! Você me odeia agora. Cara, não... Não tem como eu odiar a Rekio. É porque eu gosto de você que eu não posso ignorar o que aconteceu. É... A gente gosta muito dela. Eu não quero que ela... Fique mal desse jeito. Eu confio em você também. De verdade. Eu escuto a voz da Rekio com a beira das lágrimas. Eu... Não consegui me virar. Sarah! O que foi? Uau, foi mal. Só queria que... Se você seguisse. Vem pro corredor arruinado, beleza? E não faz de esperar, não. O que será que deu nele? Ah... Ok, eu... Acho que eu não tenho muita escolha. Eu queria ir pro corredor arruinado. Mas antes... Tem uma coisa que tá me chamando um pouco de atenção. Tá me incomodando um pouco. Eu já posso falar isso agora. Porque o episódio passado já rolou. E eu posso falar a minha teoria. Eu acho que todo mundo chegou à mesma conclusão. Aquela não é a Rekio. Ela foi substituída de alguma forma. E estamos com a Rekio falsa aqui conosco. Mas esses eventos que estão acontecendo agora parecem ser de uma Rekio verdadeira. Será que entramos em conflito com o jogo? Ou ele simplesmente é muito bem escrito? Eu não sei mais. Enfim. É um pensamento que eu tô tendo aqui agora. Chegou, miserável. Ah... Vamos por essa passagem aqui. Essa abertura não entulha aqui. Tu cabe aí? Tem uma abertura aqui. Pra onde que ela leva? Haha! Isso é pra tu descobrir. Ah... Onde estamos? O que que eu sinto que algum cadáver vai aparecer nessa cadeira? Não? Ok. Ah... Um monitor sem energia. Ok. Uma máquina que emite luz vermelha. Servidores. Isso é um computador? Não adianta. Não parece que vai ligar. Ah... Bem atrasada. Oh! Por aqui. Vem. Que aí, G? Silêncio. Não vamos chamar mais atenção de ninguém pra cá. Ah... Ok. O que que finalmente encontrou? Ah... Encontrou o quê? Um note no caipo! Ua... O quê? Como ele conseguiu isso? O que você não tirou um computador portáceo de trás dos escombros? Era inquestionavelmente o notebook do Kai. Aquele que encontramos no primeiro andar. What? Como vocês... Como vocês o encontraram aqui? É... Encontramos ele. Mas esse notebook deve... Mas esse notebook deve ter desaparecido no primeiro andar. Depois que o Kai pegou ele e... Por que ele está no terceiro? Vai saber, mas... Não tem erro. Esse é o note do Kai. As possibilidades que posso imaginar são... Ou alguém pegou isso e colocou aqui. Ou... O próprio Kai colocou. Como que ele teria acesso ao terceiro andar? Calma aí, galera. Vamos procurar direitinho. Sarah, Cage... Chamei vocês aqui pra olhar esse note. Eu não entendo nada de PC. Invessegaram o que tem nele. Vamos tentar, Sarah. Tá legal. Ok, liguei. Por favor, que isso nos dê informação. Qualquer coisa. Espera, deveríamos pensar no que procurar primeiro. É verdade, gente. Tem pouca bateria, não tem? O notebook inicializou tranquilamente e exibiu uma tela de entrada com senha. Isso não é nada bom. A bateria. Uh-oh. Droga! Não tem quase nada! Tudo bem, nós sabemos a senha. O senhor falou ela durante o jogo principal. É! A senha de Doen. O nome da minha família. Eu coloquei a senha. O que? Você é incorreta? O que? A senha tá errada? Como assim? Mas! Ah não, cara. A gente tá com pouca bateria. Será que... Não, o... O Sol mentiu. Isso é possível, mas... Talvez o Kai tenha mudado a senha depois que ele descobriu que o Sol descobriu a senha. Talvez ele tenha achado uma janela pra fazer isso. Eu não sei. Eu acho que não muda muito essa escolha, na real. Essa é a única explicação. O Kai mudou a senha. O que a gente faz? A bateria tá em 4%. Sarah, digite algo que apenas você saberia. Apenas eu? Se o Kai realmente estava ligado à sua família, eu aposto que eles usariam uma senha que não temos como saber. É. Ele teria que ter mudado pra alguma coisa que a Sarah sabe só pra ela poder acessar. Alguém é confiável acessar essas informações. Não sei. Minha família é normal. Não tem nada de especial. Kai, no que você estava pensando? Uma ligação. Nossa família tem um herói nas sombras, Sarah? Pera, essa é a fala do meu pai. Pai? Pera, o nome do pai dela. Essa pode ser a senha. Não? Coloca o nome do teu pai. Eu digitei outra senha. Yes! Funcionou. É isso aí, Sarah! Ótimo trabalho. Papai. Eu... Digitei o nome do meu pai. É! Você conheceu o Kai? A bateria está em 3%. O que vamos fazer? Os e-mails. Vamos olhar os e-mails que o Sol enviou. Ok. A caixa de e-mails... O Sol suspeitou que o Kai, depois de ler ela... Precisamos confirmar se eles são reais. Eu abri os e-mails enviados pelo Kai. Conforme o planejado, 17 pessoas foram garantidas. Apenas para ter certeza, não há erro da data do jogo da morte. Correto? Tudo está indo normal. Sinto uma afeição profunda pela senhora Itassara também. Certamente irei protegê-la. Estou preparando para... Estou preparando para me oferecer aos Shedowins. Está na hora. Se algum mal acontecer com a senhora Itassara... Eu ficarei até mesmo contra você como inimigo. A senhora Itassara está ansiosa pelos jogos. Certamente o amigo dela também participará. É a mesma mensagem que o Sol disse. Exatamente o que o Sol falou. O Sol não estava mentindo? Eu acho que não. Espera. Esses e-mails. Lemos eles na ordem errada. What? Do mais recente para o mais antigo. Que? Como assim? Sarah. Devem ter e-mails recebidos correspondentes a eles. Tá legal. Reabrir a lista de e-mails recebidos do Kai. Aqui. Tem conversas por e-mail. Organiza ela. Não. Organiza elas e bota na ordem certa. Ok. Isso deve explicar as ações do Kai. Grupo de e-mails 1. Oi, oi. Kai é feliz. Está sabendo? A Sarah vai no encontro de jogos de tabuleiro. Será que vai sozinha? O papai está preocupado com a possibilidade dela fazer amigos ruins. A Sarah está ansiosa pelo jogo. Certamente o amigo dela também participará. Wait. Aqueles e-mails foram pegos fora de contexto. Kai? Eu nunca te falei isso. Como tu descobriu? Eu juro que a única vez que eu tenho alguma ideia do que você está fazendo é quando você está em casa respondendo os e-mails. Oh, fica de olho. Valeu de montão. Esse é o pai dela. Por ter mandado ele ficar de olho. A Sarah... É! É o pai dela. Então o teu pai e o Kai estavam se falando. Ficar de olho. O que isso significa? Grupo de e-mails 2. Ok. Pera, esse é o pai dela. Você nos traiu. Traiu a organização. Está na hora. De algum mal... Se algum mal acontecer com a Sarah, eu ficaria até mesmo contra você como inimigo. Imperdoável. Não adianta. Tente resistir com os seus braços insignificantes. Hã? O Kai, neste e-mail, não é o meu pai. Pelo contexto, talvez seja um dos pais do Kai. What? E diz que o Kai traiu a organização. Organização? Kai, o que você estava fazendo? Grupo de e-mails 3. Oi, oi, oi. Meu Deus, eu não consigo imaginar o pai dela falando assim. Estou sentindo meio que um perigo. Bom, ok. É a Sarah que eles querem. Ela é o alvo. Gosto da casa, mas acho que preciso deixá-la e fugir. Pode vir comigo, Kai. What? Eu sinto uma afeição profunda pela senhorita Sarah também. Certamente irei protegê-la. Estou preparado para me oferecer a Sidoen. O que está acontecendo? Você é o melhor herói ever. Valeu de montão. Outra conversa com o meu pai. Qual o sentido disso? Ele sabe que ela ia ser sequestrada. Ele sabia. Fugir de casa. Sarah, você ia se mudar. Não, não que eu saiba. Cara, o pai ia fugir. Ele ia deixar ela ser sequestrada? Ou ia deixar nas mãos do Kai isso? Você é o contato. Deveria saber que não deve usar esse endereço. Eu vou ouvir no relatório, mas siga as regras a partir de agora. Conforme planejado, 17 pessoas foram garantidas. Apenas para ter certeza, não há erro da nada do jogo da morte. Correto? Tudo está indo bem. Meu Deus. Estava tudo fora de ordem, cara. Você fez bem. Um esforço fútil. O quê? Achou que conseguiria fingir ser o meu contato e atrapalhar as coisas, Kai? Você está em casa agora. Longe da residência do Steve Doen, não é? Eu tenho uma dica pra você. A frase que você acabou de enviar. X pessoas foram confirmadas. É o gatilho para colocar o plano em prática? Você caiu na armadilha, Kai. Sarah Steve Doen será capturada em breve. Valeu de montão. What? Esse... É o dia do sequestro. Espera. Esse valeu de montão foi o pai da Sarah? O que está acontecendo? Eu vou resumir. O Kai estava falando com duas pessoas. Uma era o pai da Sarah e o outro era um dos pais do Kai, que estava na organização dos sequestradores. Parece que o Kai traiu a organização e escolheu proteger a Sarah ao invés disso. Pra isso, no dia do sequestro, o Kai enviou um e-mail falso para ele. Talvez a ideia fosse perturbar a organização, mas seu truque foi totalmente exposto. Ele foi usado. Porque valeu de montão era a despedida usada entre o Kai e o seu pai, Sarah. Os e-mails estavam sendo vistos. Todas as mensagens. Sem chances. Então... O Kai não era um stalker. Ele me observou em segredo para me proteger. E a única vez que o Kai não estava te observando era quando ele estava enviando os e-mails da casa dele. Que truque mais astuto. Mesmo depois que o seu disfarce acabou, eu... Tenho certeza que o Kai não estava tentando me avisar. Naquela noite... Quando fui para casa com o Joe, ele ficou no nosso caminho. Então eu me lembrei. Eu me lembrei do que o stalker estava falando o tempo todo. Não vá para casa. Que era? Sem chances. A bateria morreu. Não descobrimos nada para escapar, no fim das contas. Mas... É o Kai... Ele não era o vilão, não é? Essa informação foi benéfica para nós. Eu não sei. Talvez. Eu não sei como que a gente pode usar isso. Tem coisas que não podemos confirmar ainda. É. Está muito cedo ainda com essas informações. Está muito fresco na nossa cabeça. Se tivesse como carregar, poderíamos ligá-lo. Guarda ele, Kitaro. Ah... Eu? Sim. Hum... Eu não confiaria no Kitaro, mas... Tudo bem. Por hora. Não vamos falar para os outros sobre isso. Essa é a nossa arma secreta. Então... Não abra a boca. Só que... É isso, então. Vamos agir do mesmo jeito que antes. É isso aí! Vamos indo também. Tá legal. Tá legal. Saímos da sala de tralha. Da tralha. Sala da tralha. Tá legal. O que eu faço aqui, ó? A Kiana está sozinha. A Kiana parece mais alta do que ela realmente é, de verdade, não é? Ah... Fala aí, Kiana. O que você quer? Você quer mostrar o seu balde de novo? Sarah! Kiana, você não está com o Sol? Ele não parece se sentir bem, então... Está dormindo. What? E parece que o orelha está de olho nele. Você não... Era para você estar de olho nele, seu imbecil de balde, na cabeça! Nossa! Não! Você não devia confiar no Alice, sim! Kiana, não confie nos outros tão facilmente. Meu Deus! Acabou! Acabou, já era! O Sol está sozinho. Ai, meu Deus do céu. Não pede desculpa. Mas, Kiana, não acha que a Alice seja uma má pessoa? Que se dane. Talvez ele não seja, mas isso aí não é um problema para a gente. Ele não pode ficar sozinho com o Sol. Ele pode ser manipulado igual você, sua cabeça de balde. Não peça desculpa. Mas você decidiu confiar nele. Sim, eu sou burra. Olha o meu balde na minha cabeça. Sarah, eu encontrei algo curioso enquanto eu explorava. O quê? Um cérebro? Estava no corredor arruinado. Uh-oh. Uh-oh. Não pode ser a sala que encontramos. Pode? Sarah, eu gostaria que você entrasse nela comigo. O que eu faço? Ah... Eu não posso falar sobre o notebook. Eu vou só entrar com ela. Vamos junto, Kiana. Muito obrigada. Ok. É bom que você não tenha descoberto aquela sala. Ah... Vamos atrás dela. E aí? Chegamos no corredor arruinado. E agora? Aqui. É essa passagem aqui na parte de trás. É um passagem diferente da sala de trás. Nossa, graças a Deus. Está escuro mesmo. Quem imaginaria que isso estaria aqui? A Kiana, talvez. Se formos até o fim, é mais escuro ainda. É provável que ela tropece. Não me solte, Kiana. Segura firme. Claro, irmã. Ah! Não, não. Desculpa. Eu queria dizer Sarah. Ah... Eu não. Já está me chamando de irmãzinha. Ai, meu Deus. Não fica com os olhos assim. Eu fico com pena. Ficar com você assim, eu... Sinto como se estivesse com minha irmã. Ai, meu Deus. Ah... Sua irmã está morta. Eu não sabia como responder a isso. É... No lugar de palavras, eu segurei a mão da Kiana enquanto caminhávamos através da escuridão. Boa escolha, boa escolha. Aqui, tem uma porta bem aqui. Está escuro? Você olhou lá dentro? Não. A Kiana e o Sol não tiveram coragem pra abrir. Pera, o Sol estava contigo nessa hora. Uh-oh. Eu vou primeiro. E se não for perigoso, você pode me seguir. Ah... Que sala é essa? Que estranho. Eu sinto que já estive aqui antes. Pera, essa é... Kiana, é seguro. Pode vir. Meu Deus, não. Não. Enquanto eu falava isso, eu me virei. Ai, meu Deus. Essa é a sala da primeira prova. Holy shit. Kiana! Abortar missão! Puts, grila. A sala do primeiro julgamento. Lembraças que eles vieram à tona na minha mente. Você se lembrou do que aconteceu com a irmã da Kiana? A primeira armadilha mortal pela qual eu fui testar aqui. Se ela não estivesse... Se ela não tivesse feito as ações corretas... Eu teria morrido. Se ele não tivesse. Mas por que será? Algo... Parece diferente aqui. What? Estão entrando... Ai, meu Deus, não. Kiana... Uh-oh. Uh-oh. Não. Feche os olhos. Não é nada. Não. Fai. Ai, já era. Já era. Já era. Ai, meu Deus. Isso é... A sala... Essa é a sala de minha irmã. Por minha culpa. Se acalma, Kiana, por favor. Pelo amor de Deus. Eu abracei a Kiana e cultive seus homens triângulos firmemente. Funcionou? Ela tá feliz. Ela tá chorando. Ela tá sorrindo. Me desculpa, por... Ficar inquieta. Eu estou bem agora. Ai, ainda bem, cara. Eu vou deixar a porta aberta. Espere pra eu ir lá fora, tá legal? Tudo bem. Ai, ok. Ela tá... Ok, eu acho. Essa foi a sala onde a Kiana teve seu primeiro teste. Eu não posso forçar a Kiana e investigar aqui. É, eu não posso. Mas o que que tem aqui pra investigar? Alguma coisa pela parede, talvez. Não parece ser nada aqui. Ah, ah, pera. Tem um troço no chão. É um celular. Ah. Pera. Isso não é bom. Kiana e eu tivemos o mesmo julgamento. Isso não é bom. O que eu vou encontrar nesse celular vai ser no mínimo... Ai, meu Deus. Esse provavelmente foi o celular usado para dar as instruções de voz. Os sequestradoras esqueceram de pegar ele. Será? Já que ele está aqui, eu... Talvez... Ah, imagina que seja derrima da Kiana. O que significa que... Talvez... Tem alguma mensagem nele? Uma mensagem de antes da morte dela? Ela teria escrito alguma coisa antes de morrer? E como que esse celular está brilhando tanto assim até hoje? Ele tem uma bateria infinita? Eu não quero tocar nele. Eu tenho medo. Mas... Se for uma pista... É... Eu não quero arriscar... Perder uma pista. Por mais que seja perigoso... Por mais que esteja tocando uma música de perigo... Vamos pegar ele. Por favor, que o meu pressionamento esteja errado. Eu peguei o celular. Aham. Ele não tinha senha e ele se bloqueou facilmente. Naquele momento... Eu fiquei branca. Ai, meu Deus. Você me abandonou. Sua irmã horrível... Eu te odeio. Tomara que você morra, Kiana. Sua assassina. Eu vou te amaldiçoar. What the fuck? Não. A culpa não foi dela. Não pode ser. Isso... Isso é terrível, cara. A irmã da Kiana... Morreu odiando ela. Não. Não, eu não posso. Eu não posso falar isso pra Kiana. É, é. Sarah, você está bem... Uh-oh. A Kiana está atrás de mim. Droga. O que aconteceu? Quer dizer... O que aconteceu? Acho que eu escutei alguém gritar alguma coisa assim. Não, está tudo bem. Não tem ninguém gritando aqui. Isso não é bom. Se ela olhar o celular... Ai, meu Deus. Eu vou esconder o celular. Kiana, tem alguém vindo. O quê? Eu deixei o celular nas minhas mãos para debaixo da cama. Uh. Não muito esperto, Sarah, mas tudo bem. Eu acho que vai funcionar no jogo. Tem alguém aí? De alguma forma, eu consegui esconder o celular sem a Kiana perceber. Uh. Safe. Sim. Desculpem. Estamos assustando vocês. What? Sol. Eu vim chamar você, Kiana. Sol? Hum. Que passagem mais escura. Ah, o que o Alice está fazendo aqui com o Sol, cara? Ele foi convertido. Kiana, Kizuchi. Alegre-se. Nós três deveríamos trocar moedas. Que tal? Hã? Moedas? Sim. Mas não devíamos ficar falando disso aqui. Vamos sair primeiro. Uh. Tudo bem. Muito obrigada, Sarah. What? Ai, meu Deus. Eu fui salva por uma coincidência. Hã? Você não vem, senhorita Sarah? Ah. Ah, sim, eu vou. Se eu pegasse o celular agora, o Sol descobriria. É, eu não quero. Eu volto depois. Ai, meu Deus. Não. Ai, merda. Nós três trocaremos moedas. Sarah, eu te dou, hein? Você deveria continuar a sua caminhada. Vai embora daqui. What? Ah, ok. Não. Enquanto eles estiverem aqui, eu não tenho como ir pegar o celular. Ai, não, cara. Sol, eu te odeio. Eu preciso voltar quando tiver uma abertura. Ah, sim. Sarah te dou. Foi agora. Ai, meu Deus. Que agonia, cara. Eu quero muito pegar o celular. O Sol vai pegar se eu não for agora. Eu escutei que o Jim estava falando por acidente, mas... Parece que tem um fantasma no consultório médico. Ah, não brinca. Não fode, Alice. O fantasma? Ele está tentando me distrair. Não é possível. Eu não sei os detalhes, mas... Vá cuidar dele. Velho! Está na cara que você está tentando me tirar daqui para vocês poderem ir para a sala. Mas é claro, eu não posso fazer essa traçosa até que acabe com ele. Eu odeio. Eu odeio o Sol. Quando ele admite de forma tão direta, é difícil de ter vontade de recusar. Bem, eu... Vou tomar cuidado... Quer dizer, vou tomar como prioridade fazer isso sobre o fantástico consultório médico. Sol. Ele conseguiu manipular o Alice também. É certeza disso, cara. E eles vão entrar lá e vão pegar o celular. Ai, meu Deus. Eu não quero deixar. Que agonia, cara. Que agonia. Ele não pode ficar com esse celular. Ele vai... Ele vai acabar com o psicológico da Kana se ela descobrir disso. E... E fala sério. O fantasma... Vocês não tinham nenhuma desculpa melhor para eu inventar, não? Ai, cara. Isso... Ai, meu Deus do céu. Ao mesmo tempo que eu quero... Deixar ela sozinha com eles para ela poder criar um pouco mais de confiança. Eu não quero deixar eles sozinhos para ir para aquela sala e pegar o celular. Meu Deus, eu tinha que ter... Isso como mudar a mensagem, eu não sei. Enfim... Eu acho que não tem muito o que eu possa fazer. Eu... Tenho que voltar, então. Oh, pera. Não, não é para cá que eu volto. Meu Deus. Deixa eu tentar ir para a sala de novo. É perigoso ir sozinha. Eu não levo! Quer que eu vá junto, senhorita Sarah? Não. Ai, meu Deus. Deixa para lá. Não tem como. Droga! Eu sinto que ele vai sumir, cara. Que o celular vai sumir quando eu volto lá para buscar ele. Bom. Eu não tenho escolha. Vamos para o saguão, então. E agora vamos para o consultório médico. Fazer o que eu... What the fuck? Ah, não, mano. Não para! Ah, não para! É sério. Realmente eu sou um fantasma. Eu sou aqui. Algo ligeiramente está refletindo pelo vidro. O Joe está ali. Meu Deus do céu. Eu odeio esse jogo. Não. De novo, não. É uma acenação. Eu tenho que estar alucinando de novo. Elas subiram em 20. Ai, meu Deus. Eu estou com 90 agora. Ah, não. Ok, se prepara para o susto que se vier, hein. Por que... Por que você não me salvou, Lussara? Ai, meu Deus. Cara. Não. Basta. Eu não quero mais isso. Por quanto tempo mais eu vou sofrer? Por quanto tempo mais eu... Me aproximei do armário, mas... A alucinação não vai embora. Na verdade, eu... Só consigo vê-la mais claramente. What? Pelo amor de Deus. Não dá susto. O que está acontecendo? Então, me diga que... O quê? What? What the fuck? What the fuck? Joe? O que está acontecendo? Ele não está reagindo. O que tem de errado com os meus olhos? O que tem de errado? O que está acontecendo? Meu Deus. O quê? Oh. Não fique abrindo as portas sem pedir, por favor. Você. O que diabos... O que diabos... O som. Ah. Ah. Ok. Eu não sei o que está rolando aqui, cara. Eu... Meu Deus. Ok. Eu acho que esse é um bom momento para encerrar esse vídeo. Num bom cliffhanger. Porque... Eu mesmo não vou conseguir ficar muito tempo sem gravar isso. Agora que eu estou nessa situação. Bom... Já fizemos o bastante por esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio... Ah... Eu estou em choque ainda. Deixa eu primeiro agradecer os membros do Phantom Thief. Eu posso? Então... Obrigado. O Guest Piner. Panapop. Lobinho Taquinha. Colo Renda. Jordana Garcia. Carroçando Carro. Panquequinha. Marcos. Mark. Gustavo Adolfos. E eu... Renan Amir. Que voltou a ser membro do Phantom Thief. Muito obrigado por voltar, amigo. De verdade. E bom... É isso. No próximo episódio... A gente vai... Talvez descobrir o que está rolando aqui com o Soul e com a Kairi. Meu Deus. Eu... Eu estou em choque. Eu vou tentar gravar isso daqui em seguida. Porque eu não vou conseguir segurar por muito tempo. É isso. Muito obrigado por assistirem. Se vocês puderem apoiar o canal e tudo mais, vocês sabem. Dando like, divulgando para os seus amigos. Isso me ajudaria de montão. Muito mesmo. E... É. Obrigado por assistirem. Eu vejo vocês... No próximo episódio de Your Journey to Die. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.